Bom dia, a gente acabou de acordar, a gente vai tomar um café especial hoje e a gente vai mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Eu sou a Fran, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você, essa é a Maria, gente, a Maria e a Alice. Gente, agora a gente tá indo lá tomar um café da manhã, ó a Maria, que linda, a Alice, um bolo, um tadinho, um cereal e um papai. Aí chegando lá a gente vai filmar pra vocês. Chegamos, Alice! Chegamos! Vamos? Vamos ver o que a Alice vai comer, gente, vamos ver. Olha a cena! Meu Deus! O que você tá comendo? Mãe, eu tenho um copinho de criança também. Tá bom. Olha, a Alice tá comendo um pouco de queijão, coxinha, bolinha de queijo, pelicicão, tomando orgurte e a Maria tá tomando aguinha, que a Maria não toma nada, olha, gente. Vamos comer aqui também. Oi, gata! Credo, que feio! Olha o prato do papai, gente! Fala pro pessoal o que você tá comendo. Não pode abrir a boca, é feio. Tamo comendo um monte, gente. Olha, a Alice pegou até cereal agora, né, Alice? Maria! Oi, pessoal! Miga, tá gostoso? Miga, o que que você tá esperando? Wafoel. Wafoel? Wafoel. Do que que é o seu Wafoel? Chocolate. Chocolate? Chocolate. Mas a gente não tava fit, né? Não, mas eu tenho um bebê de chocolate. Oh, meu Deus! Eu sou a mama! Gente! Olha isso! Maria! Olha lá, Maria! Eu tô comendo a mão! Tá, limpa a mão, Maria. Limpa. Olha aqui, Maria. Olha lá pro papai. É... É... Trem, trem, trem! Do que que a gente vai andar, Maria? Olha, Maria! Conta pro pessoal! Trem! De trem, Maria? Ah, Maria... Uhum! Quem tá ansiosa aí, levanta a mão! Eu! Quem tá ansiosa aí, levanta a mão! Eu! Você não tá, Maria? Tá. Eu! Então vamos lá, gente! Deixa aquele like e se inscreve no canal! Vamos! Vamos! Cadê o trem? Olha, o papai tá se escondendo! Vamos! Caiu, Alice! Vem arrumar o cabelo! Olha o trem, Alice! Estamos aqui esperando o trem! Onde você vai, amiga? Amiga! Caiu! Conta pro pessoal que você caiu! Gente, Alice caiu! O que você tá esperando, velha? O trem! O que você quer? O trem! O trem! O que você tá esperando? O trem já tá chegando! O trem já tá chegando! O trem já tá chegando! Olha, gente, a gente tá no trem agora! Olha aqui, Alice! Fala pro pessoal que você até dirigiu o trem! E você, Maria? Oi, gente! Eu vou acabar te fazendo um do menininho! Ele me deu um... Te deu, né? E você, né, Ega? O que você tá fazendo o trem? O que você tá fazendo o trem? O que você tá fazendo o trem? Oi, gente! Fala oi, gente! A gente vai sair do trem agora! A gente vai sair do trem agora! Agora tá de noite, gente! Agora tá muito legal! E eu estou fazendo o trem agora! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau! 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 Tchau!